Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu, e no vídeo de hoje vou falar aqui sobre um tema um pouco complicado né, sobre as skills, as habilidades, EV, pokémon perfeito, e o que que interfere aí, né, o pessoal mais conhece como melhores ataques ou moveset, certo? Mas antes de começar o vídeo eu peço que vocês vão lá no meu canal no youtube.com barra Gudu Oficial e se inscrevam no canal, para mais temas, dicas, críticas e comentários, e também que você vá lá no facebook.com barra Gudu Oficial e também dê um curtir na minha página, certo? Bom galera, é um assunto assim, pra discutir mais esse vídeo aqui, uma ideia, tá? Então não é uma coisa assim em verdade absoluta, certo? O que que eu tô percebendo ultimamente aí? O pessoal tá atrás de uma tabela, que eu vou deixar aqui no link da descrição, e pode ser, pode não existir quando você estiver vendo esse vídeo, mas o pessoal do fórum do Reddit fez uma tabela com as porcentagens e os melhores combinações, no caso aqui, de dano por segundo, tá? Ou seja, o dps, né, damage per second, certo? E qual skill, é, incluindo, é claro, o IV do seu pokémon? Bom galera, é, como vocês sabem, eu tô atrás aí, né, de um pokémon, é, com o IV perfeito e com as skills, é, legais, certo? É, mas aonde a gente remete nisso? Bom galera, remete no seguinte situação, é, algumas skills, alguns pokémon foram nerfados, como eu tô mostrando aqui no vídeo pra vocês, é, nesse caso aqui, o Gairados, ele não tem mais Dragon Breath, então você não consegue mais fazer a primeira combinação, boa no caso assim, Dragon Breath mais Hidropump, tá? Então, a segunda melhor seria Bite e Hidropump, certo? Porque o Gairados também, ele tem, é, um Twister, certo? Tem Dragon Pulse, né, mas a questão dos moves deles, seria uma porcentagem menor, como você verifica aqui no vídeo, 85% pra, pra Bite e Twister e 85% pra, é, Dragon, pra Bite e Twister, certo? Ou seja, é, meio que igual. Mas onde é que eu quero chegar com esse vídeo, galera? É que o pessoal tá espalhando aí que você tem que pegar o pokémon perfeito, tanto com os IVs, quanto você upar e etc, só vale investir. Calma galera, não é bem assim que funciona. É, por quê? Porque existe uma coisa no pokémon, tá, desde o pokémon GO, que é a resistência e a fraqueza do seu pokémon. Ou seja, no caso aqui, a gente tem aqui, né, vamos fazer o exemplo com o Gairados, ele é um pokémon do tipo Água e Voador. Porém, o tipo de ataque que ele usa aqui é ataque do tipo Darkness, tá, e ataque do tipo Water, né, do tipo Água, no caso. E o Twister aqui, eu não vou lembrar agora se o Twister é ataque do tipo Dragão, né, e o Dragon Pulse é ataque do tipo Dragão, eu não vou lembrar agora, certo? Eu peço desculpa pra vocês. Então, o que que isso remete, galera? Que ele, quando você for pra um X1, pra uma batalha, assim, pra um PVP ou pro Ginásio, significa que se você colocar um Gairados pra atacar alguém que tá defendendo com um pokémon elétrico, com um pokémon de pedra, cara, infelizmente o Gairados, ele tem, né, por conta do ataque, ele não vai causar tanto dano, certo? Só que daí você pergunta assim, cara, por quê? Porque, cara, o ataque básico dele é ataque do tipo Escuridão. Então, se você tiver do outro lado um pokémon do tipo Escuridão, vai ser um ataque meio que mais ou menos, entendeu? Não é que não vai causar dano, mas vai ficar aparecendo aquela mensagem assim, ataque não efetivo, não efetivo, não efetivo. Às vezes você pode ter um pokémon lá do mesmo EV que o seu e ele pode não funcionar, certo? Então, o que que aconteceria nesse caso aqui? Você teria uma vantagem, certo? Porque a maioria dos pokémon, eles não tem defesa contra o tipo Dragão, né, mas contra o tipo Darkness, a mesma coisa. Porém, parece que em Pokémon GO, quando você tá atacando um personagem do tipo igual ao seu, parece que meio que se anula isso, certo? Você acaba causando mais dano. Por exemplo, o que que eu quero dizer com isso? Se você tem aqui um Gairados, né, e você tá atacando outro Gairados lá, pode ver aqui que o Gairados não tem resistência a ataque do tipo Escuridão, tá? Se eu não me engano, o Bite aqui é ataque do tipo Escuridão, tá? Então, o que que acontece? É meio que maluco, sabe? Então, ele acaba causando dano. E o pessoal acaba falando assim, ah, eu vou pegar as skills perfeitas, vou pegar Bite e vou pegar Hydro Bump. Mas, às vezes, vem com Twister e a pessoa tá lá com EV de 98% no seu Gairados e acaba rejeitando ou deletando o personagem porque foi na onda de uma outra pessoa e fala, ah, esse personagem é lixo, esse pokémon não vale a pena. Calma, galera. Não, não é assim que funciona. O que que eu recomendo? Que vocês tenham, no mínimo, 3 pokémon igual, só que skills, habilidades com certeza vão vir diferentes, certo? E o próprio jogo, quando você vai pro ginásio, pra atacar ginásio, ele simplesmente te mostra quais são os 6 pokémons ideais pra atacar aquele ginásio. É claro que ali, digamos, você tá lá contra o pokémon de fogo, é óbvio que você tem que mudar o teu pokémon pra ir atacar aquele pokémon de fogo com o counter dele. Então, pra você cauterar em pokémon GO, além do tipo do pokémon que tá lá do outro lado, você tem que tomar muito, entre essas, cuidado com o tipo de ataque que o teu pokémon vai tá usando, certo? Porque, assim, o que que é fácil de você bater num Gairados? Aqui tem, ó, um Raichu, um Electabuzz. Por quê? Porque o ataque de choque vai causar mais dano num Gairados, certo? Isso aqui eu achei muito interessante, sabe? Esse site aqui, eu vou deixar linkado aí pra vocês também, tá? Então, assim, se você tá lá, batendo com o Gairados que tá defendendo, o Magneton seria interessante, certo? Ou um pokémon do tipo psíquico também seria interessante, tá? Pra bater no Gairados. Por exemplo, tem ali o Golduck também, que aqui no site não diz, esse site que é um pouco limitado, Porque ele toma mais dano de dano elétrico, né? As fraquezas aqui. E, por incrível que pareça aqui, por o Gairados ser do tipo água e ser do tipo voador, no caso, ele acaba apanhando pra pokémon do tipo pedra, cara. Mas, geralmente, todo mundo sabe que ataques de água num pokémon de pedra, o pokémon de pedra simplesmente vai levar mais dano, ou seja, vai ser mais efetivo, tá? E, assim, se tiver um Gairados, o que você não pode atacar um Gairados? Com pokémon do tipo normal, ou com Magikarp, que nem tá aqui. Mas isso daqui é só o básico, tá? Não é uma coisa meio assim, que nem pokémon de água, você não vai usar um pokémon do tipo inseto, Ou pokémons com ataques do tipo inseto. Então, tem essa diferença, que eu não sei se eu consegui explicar nesse vídeo pra vocês, tá? Que o pessoal, às vezes, acaba fazendo confusão. Ah, eu não vou atacar um pokémon aquático com um pokémon do tipo inseto, mas o meu pokémon do tipo inseto tem um ataque elétrico, sabe? Então, o que é importante? O tipo do pokémon ou o ataque do pokémon? No caso, do pokémon GO, as duas coisas são importantes. Só que o que acaba acontecendo nesse sentido? O ataque é mais efetivo do que o pokémon por si só. Só que daí tem a controvérsia, se o tipo inseto toma mais dano de um pokémon aquático, Então, tipo, se você vai atacar ele, mas aqui o pokémon vai atacar com um ataque do tipo escuridão, ó. Então, o que você teria que ter? Um pokémon com resistência, tá? Do tipo escuridão. Porque você sabe que o Gairados é um pokémon que ataca com um tipo escuridão no ataque básico. Então, assim, ah, mas como que eu vou saber qual pokémon é do tipo escuridão? Bom, aí vocês vão ter que ter experiência no jogo, tá? Porque é isso que acontece, certo? Então, não tenho mais nada o que dizer. Só falar que é um pouco complexo, assim, um pouco complicado. Pra você encontrar aí um pokémon que possa ser interessante aí, sabe? Eu não consigo aqui encontrar agora um pokémon do tipo Darkness fácil, certo? Infelizmente, na primeira geração. Não vou lembrar aqui de cabeça. Mas poderia ser um pokémon do tipo fogo e água, certo? Porque daí você vê que um pokémon do tipo fogo, ele toma mais dano do pokémon de ataques água, certo? Então, assim, você vai com um pokémon do tipo fogo. Ele tem dois ataques. De novo, escuridão e fogo. No caso do Growlithe aqui, tá? Então, se eu for atacar um pokémon do tipo água, Que só tem ataque de água, vai dar BO, entendeu? Você vai acabar tomando, apanhando, certo? Porque vai contra um Vaporum. O Vaporum, ele tem resistência mais a fogo. Então, não adianta, certo? Mas, como eu falei lá no começo, Não joguem o pokémon de vocês fora. Às vezes, se o pokémon não vem com aquela skill, Com aquela habilidade, né? Que o pessoal tá falando aí. Ah, ele não vem com a habilidade perfeita, cara. O pessoal faz conta, faz essas tabelinhas aqui, E confunde muito a cabeça da galera, certo? No final das contas, o que vai contar? É o IV, um pouco do CP, E usar a estratégia correta contra aquele tipo de pokémon, certo? Ah, mas então o Godox quer me dizer o que é bom contra o Geirados. Bom, cara, ele é um pokémon do tipo água. Então, quanto mais ataque do tipo elétrico, Ele receber, melhor. Certo? Porque ele simplesmente ataca com ataque do tipo escuridão. Ah, mas qual pokémon que é bom contra o tipo escuridão? Bom, daí eu vou deixar no final aí, Outro link pra vocês, tá? Pra vocês simplesmente saber que tipo de pokémon é bom, As vantagens e desvantagens de um contra o outro, certo? Então, acho que o vídeo de hoje é isso. Vocês estão vendo aí o pokémon de fantasma, Pokémon do tipo noturno, que no caso é escuridão. Ele é fraco contra do tipo lutador, aço e inseto, né? Ataque, ou seja, pra atacar um Geirados, Talvez um pokémon ali do tipo aço, provavelmente, né? Você poderia estar usando aí um ataque pra... Quer dizer, o tipo do pokémon, só que um ataque aí de um pokémon, O tipo dele seria um pokémon do tipo lutador, Só que o ataque desse pokémon do tipo lutador, Ele tem que ser um ataque que vai bater na árvore, Ser um pokémon lutador que tenha ataques elétricos, no caso, certo? Então, seria o melhor dos dois mundos ali, entendeu? Então, vou deixar esses links aí todos na descrição, E espero que vocês tenham entendido essa parte das batalhas, E do moveset aí, no PVP, e ginásio também, Mas, tomem cuidado aí, Se vocês falarem assim, Ah, meu pokémon não tem as habilidades perfeitas, Cara, às vezes, Ele mesmo estando com aquelas habilidades que você acha perfeita, Se você escolher o pokémon do tipo errado numa batalha, O teu pokémon vai acabar apanhando, certo? Então, se existir uma chunk, que é do tipo lutador, E for contra um Gerardus, cara, Provavelmente, se esse tipo lutador, Tiver um ataque elétrico, né? Ele vai acabar batendo no Gerardus, Porque o Gerardus só bate ataque do tipo noturno, No caso, ataque de escuridão, certo? Então, é isso, galera. Obrigado, até o próximo vídeo, e falows! E, assim, se ficou muito complicado, E eu não consegui explicar, Peço pra alguém que entenda mais de pokémon, Deixe nos comentários aí, A questão de diferenciar o tipo do pokémon, E o tipo de ataque que o pokémon lança, tá? Porque até eu mesmo, Posso, assim, eu sei fazer, Mas, pra explicar, Eu acho que talvez tenha ficado meio confuso, Beleza? Então, obrigado, até o próximo vídeo, E falou! Não esqueça de curtir, compartilhar, Não dê aquele dislike, A não ser que você seja hater, certo? É que eu tentei explicar mesmo alguma coisa aqui, Que eu não domino, Mas, Tipo de pokémon, E o tipo de ataque que o pokémon usa, Ou vai sofrer, São coisas um pouco diferentes, Que vocês tem que calcular aí, Pra vocês não ficarem, Ah, excluindo um pokémon, Às vezes que pode ser forte, sim, Mas ele vem com uma skill diferente, Beleza? Então, é isso, Obrigado, até o próximo vídeo, E falou! E falou! E aí